A Contec está há 20 anos no mercado brasileiro e internacional, fabricando e desenvolvendo equipamentos eletrônicos que visam atender processos de medição de vazão e controle de nível. Seu grande diferencial é ter o Departamento de Engenharia de Aplicação que está treinado para atender o cliente em suas necessidades de especificação de produtos. A Contec possui uma grande variedade de medidores de vazão, chaves de nível e de fluxo, transmissores de nível e de pressão e muitos outros. Além de produtos de fabricação própria, a Contec mantém parceria com empresas estrangeiras de primeira linha na área de medição e nível, como a Brooks e a Vortec. Seus clientes vêm dos mais diversos mercados, saneamentos, siderurgia, químicos, petroquímico, açúcar e álcool, papel e celulose, alimentício e muitos outros. A empresa dispõe de laboratório de vazão de líquidos e laboratório de vazão de gás. Seus padrões são certificados pelo IPT Inmetro, onde são testados os componentes e sistemas, garantindo qualidade e precisão. A Contec oferece o serviço de medição de vazão com sistema ultrassônico em campo, que possibilita a verificação de vazão de uma determinada tubulação, sem que haja necessidade de contato do medidor com o produto. Este processo dispensa a instalação de outros instrumentos da linha. Técnicos treinados para a prestação destes serviços atuam tanto internamente na empresa quanto em campo. Eles estão prontos para oferecer o Startup dos grupos adquiridos pelos seus clientes. Dentro do conceito qualidade, a Contec tem a supervisão da UL do Brasil Certificações, por estar em conformidade com a NBR ISO 9001-2000. A empresa possui ainda o CRCC, Certificado de Registro Cadastral do Cliente, que qualifica o fornecimento de seus produtos para a Petrobras. A busca pela qualificação fez a marca ser eleita uma das cinco melhores nas categorias Chaves de Fluxo, Chaves de Nível, Medidores de Nível, Medidores de Vazão, Rotâmetros e Sensores de Nível, de acordo com a 27ª Pesquisa Nacional de Preferência de Marca de Produtos Industriais. A Contec está sempre presente nas principais feiras e eventos do setor, como Rio Oil e Gás, Brasil Automotion, Fina Sucro e outros. Em todo o território nacional é possível encontrar um representante Contec. Acesse o nosso site e saiba mais www.contecind.com.br